Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 279 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 2 ao 4 do livro de João. Vamos à leitura? Capítulo 2. O casamento em Caná da Galiléia. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedras, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de cem litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa aprovou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo, e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, encanada a Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas, tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruam este santuário, e em três dias eu o levantarei. Os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em três dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso, e creram na escritura e na palavra de Jesus. Jesus conhece todas as pessoas. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Capítulo 3 Nicodemos visita Jesus Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu Em verdade, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu Em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento soma para onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou Como pode ser isso? Jesus respondeu Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A missão do Filho Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz e não se aproxima da luz, Para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, Porque são feitas em Deus. Jesus e João Batista Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enon, perto de Salim, Porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso. Então, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, Está batizando e todos vão até ele. João respondeu, Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas foi enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do céu Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, Certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, Porque Deus não dá o espírito por medida. O pai ama o filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Capítulo 4 Jesus e a mulher samaritana Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia E batizava mais discípulos do que João, Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, Perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, Dê-me um pouco de água, Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, Como, sendo o Senhor um judeu, Pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso, Porque os judeus não sedavam com os samaritanos. Jesus respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus, E quem é que está lhe pedindo água para beber? Você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, O Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, Que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, Assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, Quem beber dessa água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água, Para que eu não mais tenha sede, Nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, Não tenho marido. Então Jesus disse, Você tem razão ao dizer que não tem marido, Porque já teve cinco, E esse que agora tem, Não é o seu marido. O que você disse é verdade. Então a mulher lhe disse, Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, Mas vocês dizem que em Jerusalém, É o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, Mulher, acredito no que digo, Vem a hora em que nem neste monte, Nem em Jerusalém, Vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, Nós adoramos o que conhecemos, Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, E já chegou, Em que os verdadeiros adoradores, Adorarão o Pai, Em espírito e em verdade, Porque são esses que o Pai procura, Para seus adoradores. Deus é Espírito, E é necessário que os seus adoradores, O adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, Eu sei que virá o Messias, Chamado Cristo, Quando ele vier, Nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, Eu sou o Messias, Eu que estou falando com você. Naquele momento, Chegaram os discípulos de Jesus, E se admiraram ao vê-lo, Falando com uma mulher, Mas nenhum deles perguntou, O que você está querendo, Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher, Deixou o seu cântaro, Foi à cidade, E disse ao povo, Venham comigo, E vejam um homem, Que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, O Cristo? Então saíram da cidade, E foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, Os discípulos pediam a Jesus, Dizendo, Mestre, coma. Mas ele lhes disse, Tenho para comer uma comida, Que vocês não conhecem. Então os discípulos, Começaram a dizer entre si, Será que alguém lhe trouxe algo, Para comer? Jesus lhes declarou, A minha comida, Consiste em fazer a vontade, Daquele que me enviou, E realizar a sua obra. Vocês não dizem, Que ainda faltam quatro meses, Até a colheita? Eu, porém, lhes digo, Levantem os olhos, E vejam os campos, Pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, Recebe desde já a recompensa, E a junta o seu fruto, Para a vida eterna, Para que se alegrem, Ao mesmo tempo, Que semeia e o que colhe. Pois, no caso, É verdadeiro o ditado, Um é o que semeia, Outro é o que colhe. Eu os enviei, A colher o que vocês não semearam, Outros trabalharam, E vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade, Creram em Jesus, Por causa do testemunho da mulher, Que tinha dito, Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, Os samaritanos foram até Jesus, Pediram-lhe que permanecesse com eles, E Jesus ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele, Por causa da palavra de Jesus, E diziam a mulher, Agora não é mais por causa do que você falou, Que nós cremos, Mas porque nós mesmos ouvimos, E sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. A cura do filho de um oficial do rei. Passado dois dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, Porque o próprio Jesus testemunhou, Que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, Quando chegou a Galiléia, Os galileus o receberam, Porque viram todas as coisas, Que Jesus tinha feito em Jerusalém, Por ocasião da festa, A qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, Onde tinha transformado água em vinho, E havia ali um oficial do rei, Cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, Foi até ele, E pediu-lhe que fosse curar o seu filho, Que estava morrendo. Então Jesus lhe disse, Se vocês não virem sinais e prodígios, De modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, Venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu, Vá, O seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, Os seus servos vieram ao encontro dele, Anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram, Ontem, A uma hora da tarde, A febre o deixou. Com isso, O pai reconheceu que aquela era precisamente a hora, Em que Jesus tinha dito a ele, O seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa a creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, Depois de ir da Judéia para a Galiléia. Gente, Encerramos por hoje, Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.